Olá pessoal, eu sou o professor Melch, como gosta de ser chamado, meu nome é Melch Zedek, da área de Humanas e na disciplina de Geografia hoje com vocês, na nossa aula 2.1, que a gente vai tratar de economia brasileira. Um roteiro um pouco extenso, vou ler para vocês, a pecuária, a gente vai trabalhar gado bolvino, gado bufalino, gado suíno, gado ovino, gado caprino, gado equinimuar, gado arsino, cunicultura, avicultura brasileira, apicultura, sericultura e amineração, que são os minérios não metálicos, os minérios metálicos e os minerais combustíveis. No caso aqui da pecuária, são atividades de criatórios, praticada no caso do Brasil em longas pastagens, são pastagens naturais e pastagens plantadas. Os gados com rebanho mais numerosos no Brasil, se destacam os bovinos e os suínos, os caprinos, os equinos, os moários, os assinos, os coelhos e os búfalos. Esse aí é o nosso rebanho brasileiro. A gente vai começar aqui com o gado bovino. O rebanho bovino brasileiro se dá em uma criação bastante extensiva, com 212 milhões de cabeças. É possível entender que, quando se fala de extensivo, a gente sabe que é uma grande quantidade de terra para a criação desse animal, principalmente esse animal de corte. A grande criação desse animal se dá, ela ocorre mais na região de Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. A gente também, desse animal, o gado bovino, além do gado de corte, a gente pratica também de uma forma diferenciada, já chamado de criação intensiva, que é o gado de leite. Isso se dá também mais na região do Vale do Paraíba, o sudoeste mineiro e o noroeste paulista, que são onde se concentram as maiores bacias leiteiras do país. Os maiores produtores de leite são o estado de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. O gado bufalino, ele ocorre também aqui no Brasil, com um milhão de cabeças. Os maiores produtores se concentram aí na região do Pará e do Rio Grande do Sul. A gente tem também aí o gado suíno, o segundo rebanho mais numeroso do Brasil, então tem uma importância muito grande aí a criação de suíno. São mais de 39 milhões de porcos, leitões e leitores, que fornecem carne, gordura, banha e tal, para o consumo. E isso se dá aí nas regiões de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais. São os estados que mais se destacam na criação desse gado suíno. O gado ovinho, é praticado também no Brasil essa criação, e são os rebanhos de carneiros e ovelhas, que aí se dá um total aí de mais ou menos 17 milhões de cabeças, destacando aí os estados do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Ceará e de Pernambuco. O gado caprino, a caprinicultura brasileira, ela é um rebanho aí de 9 milhões de cabeças, segundo o IBGE, de 2011. Então, mais de 90% desse rebanho está concentrado geograficamente na região Nordeste, principalmente no estado da Bahia, de Pernambuco e lá pelo sertão aí de Piauí e do Ceará. Há também a criação de equinos e moá. Os rebanhos brasileiros de equino e de moá também são numerosos, principalmente no Sudeste e Nordeste, Minas Gerais e Bahia, são os maiores criadores desse tipo de gado. A gente trouxe também o gado acininho, outro rebanho numeroso aqui no Brasil, fica mais aí na pecuária nordestina. Nessa criação destaca aí os estados da Bahia, do Ceará, do Piauí e do Maranhão. A cunicultura, a criação de coelhos, já é uma experiência mais, eu diria assim, mais modesta ainda no Brasil, mas a gente está já no processo de crescimento. Tem como maiores criadores os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais, que traz uma influência importante aí, que é o tipo da carne, que é uma carne aí de menos TU, de gordura, e que são os destaques aí para essa criação. O rebanho galináceo brasileiro, ele conta aí com mais de 1,2 bilhão de cabeças no Brasil, né? E os maiores criadores são os estados aí de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. A apicultura brasileira é a criação de abelhas, né? Para a produção de mel e cera, que ocorre também aí nas regiões de destaque, a região sul e a região sudeste. A sericultura são criações de casulos, né? E aí se dá aí a produção de lã, que também é praticada no Brasil. Ocorre aí na região de Rio Grande do Sul. A região do Rio Grande do Sul, ela concentra aí mais de 85% da produção ou da criação desses casulos e também aí da produção de lã, consequentemente, tá? Bom, trazendo aí os exercícios de fixação, vou ler para vocês. Os maiores criadores de búfalo do Brasil são os estados de Pará e Amapá. Então, qual região brasileira apresenta os maiores rebanhos de assininos? Vamos identificar os estados? A região nordeste, com a Bahia, o Ceará, Piauí e o Maranhão. Ainda se tratando da economia brasileira, a gente vai estar falando agora dos minérios não metálicos. O que são os minérios não metálicos, né? A gente tem dois exemplos aqui de imagem. Ali uma imagem ali que é bastante conhecida, né? O diamante e aqui a gente tem aí o sal marinho, tá? Bom, esses minérios não metálicos são pedras preciosas, né? Ou não preciosas. E muitos outros produtos, como água mineral, areia, granito, mica, grafita e diamante. Esses são os minerais não metálicos, tá? Pelo valor geral da produção, destaca-se o calcário, né? Água mineral, sal marinho e sal gema. Isso aqui está falando do valor de produção, o quantitativo, tá? Desses produtos. Os minérios metálicos são mais importantes e valiosos. E aí a gente tem como destaque o ouro, o ferro, o estanho, né? O alumínio e o manganês. Na produção desses minérios se destacam aqui alguns estados, tá? No caso aqui do ouro, a gente tem Minas Gerais, Goiás, a Bahia, Pará e Mato Grosso do Sul. Já o ferro se destaca aí em três estados, que é Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul. O estanho, né? Já fica aí na Amazônia, né? Na Roraima e Minas Gerais, tá? O alumínio, o alumínio, ele se dá aí mais na região do Pará, Minas Gerais e São Paulo. Já o manganês fica aí no Pará, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Os minérios combustíveis são os que produzem energia quando são queimados, né? Aí, no caso, o carvão mineral, o gás mineral, o gás natural e o próprio petróleo. Tratando aí do petróleo, se destaca aí a região de Rio de Janeiro e São Paulo. Um pouco de exercício para a gente exercitar, né? Vou perguntar aqui. Sintem dois estados em que há maior exploração do ouro. Vocês lembram? Pois bem. Minas Gerais e Bahia. Como os minérios combustíveis geram energia? Através da queima deles. Na conclusão da nossa aula de hoje, a gente aprendeu sobre a pecuária e sobre os minérios, né? No caso da pecuária, a gente aprendeu sobre gados com rebanho mais numerosos. O gado bovino, o gado bufalino, o gado suíno, o gado ovino. E vocês... Aprendemos também sobre a cunicultura brasileira, que ainda é modesta. Lembrando que é a criação de coelhos, tá? O rebanho mais numeroso na agricultura brasileira, né? É a criação de galinhas, galinássos. Aprendemos também aqui no caso da apicultura, que é a criação de abelhas, aí para a produção de mel e cera. A gente passou também aí pela sericultura, que é a criação de casulos, de seda, né? Para a fabricação aí da lã. Aprendemos sobre minérios, sobre os minérios não metálicos e os minérios metálicos, tá? No caso dos não metálicos, que são pedras preciosas e não preciosas, e muitos outros produtos aí, o exemplo do próprio granito e o próprio... o granito, o mármore, são produtos aí não metálicos, tá? Os produtos metálicos, a gente se destaca, né? Como os mais valiosos, a exemplo do ouro, né? E da prata, e do cobre, o chumbo e tal. E aprendemos também sobre combustíveis que produzem energia quando queimados, a exemplo aí do gás natural. Pois bem, pessoal, concluindo a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido e despertado aí o interesse de pesquisar e até a nossa próxima aula. tchau, tchau.